Esse é o Chupim da Metropolitana até as oito horas da noite, que delícia ter você acompanhando a gente, obrigada, obrigado pelo carinho, né, das mulheres e obrigado também pelo carinho dos homens que estão acompanhando esse programa maravilhoso, feito por mim, por Bartô e por Tutu e com essa convidada maravilhosa Eliana Passarelli. Nós aqui, nós somos só um... Gente, tá vendo essa roupa que eu estou usando aqui? Gangster. Linda. Linda, né? Essa roupa que o Bartô também está usando. Olha que coisa linda, gente. Não, não tô dizendo aqui pra cima não, pra baixo. Olha, maravilhoso, hein, bicho? Muito legal também. Eu tô um gato hoje. E o Tutu com essa camisa florida também. Olha, essa estampa eu amei demais, eu vou falar que eu me apaixonei. Gente, todas as nossas roupas são da Besni. E a Besni, você sabe, tem uma coleção maravilhosa, a Besni tem um bom gosto, tem preços muito justos, preços que você vai falar, meu Deus do céu, tô pagando por um valor que realmente vale e assim, eu não tô sendo feita de tonto. Tô realmente fazendo uma compra legal, produtos de qualidade por um preço honesto. Justo. Justo. Besni.com.br. Eu convido você pra agora fazer o seu cadastro no site e comprar na Besni. Ah, eu não quero comprar de imediato. Faça seu cadastro no site, pelo menos, porque você já ganha 15 reais de desconto na primeira compra. Ah, mas eu tenho que fazer uma compra grande. Não. Se você fizer uma compra de 20 reais, um exemplo, você ganha 15 reais. Você só vai pagar 5 reais. Baratinho, hein? Tipo assim, é umas boas-vindas da Besni pra você mesmo, tá bom? Então, faça o seu cadastro agora em besni.com.br. Desconto usando o cupom AOVIVO15, tá? Sem valor mínimo. Muito bom. Seja no site ou seja no app, tá bom? Quero falar também de frete grátis para compras acima de 199 reais e 99 centavos com entrega para regiões de sul e sudeste. É importante. Então, sul e sudeste com essa vantagem da Besni. 38 lojas físicas em São Paulo, Baixada e região, tá? Na rede social, lojasbesni, arroba lojasbesni. A Besni manda um presente pra Eliana, tá bom? Ai, que maravilhoso. A Eliana, um presente pra você também. Nossa, muito obrigada. Aí sim. Com muito carinho, da lojasbesni. Que maravilha. É. Deixa eu ajudar aqui a abrir. É, por favor. Eu tô toda torta. Não, aqui, ó. A gente abre aqui, você vai ver. É, vem travada esse negócio aí. Ah, do lado. Nossa, tá fechada mesmo. Tá pegada aqui. Eu preciso de uma chave. Tira aqui, ó. Você consegue aqui? Tô conseguindo. É, ela mandou de presente aí. Dá uma olhada, Eliana. Dá uma olhada. Ai, que legal. O que dizem, ó. Ó, o chinelinho. Maravilhoso. Amei, olha. Da Disney. Olha, lindo. Aquela que sabe fazer propaganda, né? Além disso. Maravilhoso, olha. Tem os mimos de creme. É, exatamente. Uma lembrancinha pra você da lojas Besni, tá bom? Olha, que legal. Ai, protetor sonado. O calor que tá, menina. Isso é maravilhoso, gente. Super obrigada, Besni. Austrália Gold. Show. Amei, amei. Obrigada. Parabéns. Arrebentaram. Vejo, Besni. Mais uma vez, muito obrigado, né? As nossas roupas. Nossas roupas são uma mais linda que a outra. Eu saio na rua e o pessoal pergunta, escuta, da onde é? Eu falo Besni. Besni.com.br. Baixe o app, seja na Google Play, Apple Store. Baixe agora, procura Besni. Baixa que você vai se dar bem, tá bom? Esse é o Chupim. A gente volta já já. Tchau, tchau, tchau.